E a gente começou a ver que a empresa não estava indo muito bem financeiramente. E eu comecei a sentir que a empresa poderia fechar. E eu comecei a me preocupar com o meu futuro. Bom, se a empresa fechar, eu vou fazer o quê? 34 anos, com dois filhos para criar e esposa. Vou fazer o quê se eu perder o emprego? Uma pessoa sem grandes estudos? Uma pessoa sem grandes qualificações? A não ser ter trabalhado na área de crédito e cobrança, de rede de varejo. E fiquei pensando, talvez agora seja o momento de eu realizar aquele sonho. De eu abrir aquela empresa. Mas aí, pensei o seguinte, como vou abrir se eu não tenho capital? Como abrir uma empresa se eu não tenho capital? Porque todo mundo pensa, gostaria de abrir uma empresa, mas para abrir uma empresa, eu preciso ter capital. mesmo que seja uma empresa de prestação de serviço, como era o caso da minha, que era uma empresa de recuperação de crédito. Teria que ter um capital para comprar escrivaninha, as móveis, enfim. Bom, conversei com os donos da empresa e relatei para eles a vontade que eu tinha de abrir essa empresa, que inclusive continuaria prestando serviço para eles. E eles ficaram de pensar, passou um tempo assim, seis meses depois, a situação da empresa foi piorando. Seis, sete meses depois, não lembro bem quanto tempo, eles me falaram que topavam, que topavam aquela minha ideia, que inclusive eles me emprestavam o próprio escritório, eles iam fechar aquele escritório que estava lá, e eles me emprestariam por um determinado tempo as escrivaninhas, o telefone, o cofre, a própria sala, eles pagariam os primeiros seis meses de aluguel. E depois dos seis meses eu teria que ter juntado um capital para comprar aqueles móveis dele, que não eram muitos móveis. E foi assim que começou a empresa, foi assim que começou a Proal. O PRO é de Paulo Roberto e o AL era do meu sócio, que se chamava, se chama Alcimar. E a gente começou em abril de 1985, a gente abriu a empresa já com alguns clientes do mesmo ramo joalheiro que eu trabalhava. Então a gente fazia cobrança para as joalherias, para a própria joalheria que eu trabalhava, e para outras que eu já conhecia as pessoas e fui oferecendo o meu serviço. Mas a empresa, sim, era um escritório de 20 metros quadrados, onde era o escritório da empresa anterior. E os dois funcionários dessa empresa eram eu e o meu sócio. Nós éramos os únicos dois funcionários. E aí começamos, mas não tínhamos nem ideia de se ia dar certo, se não ia dar certo, quanto tempo ia durar, porque a gente não tinha especialização nenhuma. Uma coisa é eu ser chefe de cobrança ou de crédito de uma empresa, e outra coisa é eu ser um empresário. São coisas distintas. Eu não tinha noção de contabilidade, eu não tinha noção de administração financeira, eu não tinha noção de custos. Então foi assim meio que no peito e na raça, como dizem aqui os gaúchos. E foi indo. O primeiro mês de trabalho a gente já conseguiu ganhar o mesmo salário que a gente ganhava na empresa, tanto eu quanto o meu sócio. E a empresa foi indo, foi crescendo, foi agregando gente, eu fui trazendo gente para trabalhar, gente conhecida, inclusive, para trabalhar comigo. Ao final do primeiro ano, a gente tinha sete pessoas trabalhando. Era eu e meu sócio e mais cinco pessoas. agreguei um senhor que fazia área comercial, que captava empresas, e a empresa foi crescendo. Com três anos de empresa, a gente já tinha uma filial na cidade de Pelotas. Já tinha aberto uma filial na cidade de Pelotas. Trabalhando com cobrança para o comércio, comércio varejista, lojas de vários segmentos. E foi, a empresa foi crescendo, foi crescendo. Já com nove anos, foi bem na época que o Collor assumiu a presidência da República, congelou tudo, congelou o dinheiro de todo mundo. Nosso querido ex-presidente. E nós enfrentamos a nossa primeira grande crise. A primeira grande crise. Mas e agora? Vamos fazer o quê? Bom, nesse processo todo, acabou que a gente pensou o seguinte. A gente cometeu muitos erros nesses nove anos. Por falta de conhecimento, a gente não previu o futuro. Por falta total de conhecimento. Então, o que aconteceu? O dinheiro foi entrando e a gente ia investindo nos sócios. Em vez de investir na empresa, ao invés de investir na empresa, a gente começou a investir nos sócios. Então, em vez de modernizar a empresa, de comprar equipamentos, de tentar informatizar, se bem que naquela época a informatização era complicada, porque o mercado estava fechado ainda. Presta atenção nisso aqui. E aí a gente começou a investir nos sócios. Então, a primeira coisa que a gente fez com um dinheiro bom que entrou para nós, isso aí a empresa tinha dois anos, a gente comprou um terreno na praia para construir uma casa. Olha o tamanho da borrada. Compramos um terreno na praia para construir uma casa. construímos a tal casa, e aí íamos veranear, fazer festa. Em seguida, compramos, cada sócio comprou um carro zero também. E a empresa sucateando. E a empresa sucateando. E os sócios desfilando de carro zero, fazendo festa na praia. E a empresa sucateando. Então, quando veio essa primeira crise, em 2009, a empresa estava sucateada. A empresa não tinha nada. Aí que eu conversei com o meu sócio e eu digo, olha, cara, se nós queremos continuar o negócio, nós vamos ter que vender, então, os nossos bens que compramos. Casa na praia. Eu já tinha, nessas alturas, também comprado um apartamento próprio, tanto eu quanto ele. E eu digo, nós vamos ter que vender os nossos bens para investir na empresa. Porque agora, sim, a rentabilidade já diminuiu tanto que eu preciso ter uma empresa moderna, enxuta, muito bem preparada. E buscar qualificação. E buscar qualificação. Porque a gente nunca participou de um curso, pelo menos. Não lia quase livros sobre administração. Então, o que aconteceu? Acabou que a gente separou a sociedade. Então, em 2004, a gente acabou a sociedade. Cada um foi para um lado. Nessas alturas, a gente já tinha outras filiais. Nós tínhamos uma filial em Novo Hamburgo. Tínhamos uma filial em Canoas. Tínhamos a de Pelotas, que foi a primeira. E tínhamos a matriz, que era em Porto Alegre. Lá eram tudo escritórios pequenos. Eram todos escritórios com quatro, cinco funcionários. Cada escritório desses. Bom, separando a sociedade, o meu sócio ficou com a filial de Novo Hamburgo e a de Canoas. E eu fiquei com a filial de Pelotas e a matriz em Porto Alegre ficou comigo. A primeira coisa que eu fiz foi começar a vender os meus bens. Comecei a vender carro, tentei vender o apartamento, mas não consegui. Eu tinha investido em telefones também, porque telefone, naquela época, custava uma fortuna. E eu tinha investido em telefone, vendi também e comecei a aplicar. Aí compramos computadores. Começamos a desenvolver um software para gerenciar a cobrança. Software de gerenciador de cobrança. Então, contratamos um programador e ele começou a desenvolver aquele sistema gerenciador exclusivo para a nossa empresa. E esse foi o primeiro grande investimento pós-sociedade desfeita. Aí era eu e a minha esposa, os sócios. E nós seguimos tocando o negócio e comecei a fazer cursos. Comecei a fazer inúmeros cursos. Comecei a comprar muitos livros de administração. Onde tinha cursos, cursos do SEBRAE, cursos do SENAC. Tinha um curso chamado Empretec, que era um curso, não sei se ainda existe hoje, um curso que me ajudou muito. Foi um curso de dez dias, de domingo a domingo, que simulava-se a abertura de uma empresa. Simulava-se a abertura. Então, eu tinha que abrir uma empresa nesse curso, convidar mais dois colegas para fazer uma sociedade e desenvolver uma empresa que não fosse do meu ramo. Uma empresa diferente. O que aconteceu? Fizemos a empresa, montamos uma empresa de eventos. E desenvolvemos, vendemos o produto para os outros participantes e tudo. Ali tinha caixa, tinha tudo bonitinho. Bom, então, e aí foi essa coisa, essa minha obsessão de me aperfeiçoar. Eu digo, se eu não me qualificar, eu não vou mais para frente. Nós chegamos no nosso limite aqui. Até esses nove anos, acho que já foi uma façanha a gente ter chegado fazendo as burradas que a gente fez. Então, aí eu digo, agora sim, devolvo tudo para a empresa e vai ser tudo ou nada daqui para frente. E o que aconteceu? Que a gente continuou crescendo. Graças a Deus, a gente especializou, a gente buscou um mercado novo. A gente começou a buscar cobranças de volumes maiores, que o ticket médio fossem maiores e que você não precisasse de tanta mão de obra para investir na empresa. O resultado disso aí é que, não sei se por sorte ou se fruto desse trabalho, acredito que muito foi fruto desse trabalho, a empresa foi, de 2004 a 2010, ela foi crescendo de uma maneira espantosa. Nós que começamos em 1985 com dois funcionários, nós chegamos a 250 funcionários em 2010. É muita gente. E nós tínhamos uma filial em São Paulo com 40 funcionários, filial em Florianópolis, filial em Curitiba. Tinha uma série de tecnologia, a informatização tomou conta do mercado, foi um grande negócio eu ter informatizado, porque dali para frente, a informatização, as empresas concorrentes nossas, todas se informatizaram também. E o papel acabou sumindo e a gente só trabalhava com computador. E isso requeria grandes investimentos, porque uma máquina era caríssima. E a gente acabou investindo, investindo em tecnologia, investindo em telefonia, e começamos realmente a crescer. Até que, em 2010, acontece uma grande crise para a nossa empresa. É que foi a perda de um grande cliente. Aí foi um outro erro também. A nossa empresa acabou centralizando muito o nosso faturamento em um grande cliente. E a gente sempre teve em mente que era um grande risco, era uma grande ameaça para qualquer empreendedor. Ele está focado, ele está estruturado, dependendo de 70% da sua receita, dependendo de um cliente só. Era mais ou menos isso aí. Era mais ou menos isso aí. Esse cliente era mais ou menos 70%. Então, você imagina, você perde 70%, o cliente resolveu reduzir, ele acabou não cancelando o contrato, mas ele fez uma reorganização interna e reduziu o volume de cobrança que era entregue para nós fazer, ele reduziu em 70%. Então, a empresa ficou, teve que fazer demissões em massa, teve que demitir muita gente. E aí, novamente, eu tive que vender bens. Só que aí foi por um outro motivo, foi por poder pagar rescisões. Eu tive que demitir numa tacada só, 100 funcionários. Isso aí entra na parte das dificuldades e você, assim, ó, que está assistindo, pode notar, assim, ó, que às vezes a pessoa fala, assim, até torto o microfone aqui, o cara fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para começar o negócio, não tenho capital. Se o cara usar a criatividade, né, como vocês usaram, a vontade de ter empresa e de negociar, de conversar, às vezes a coisa acontece, né, como aconteceu. E num país que aí, segundo dados aí do Sebrae, de cada, em torno de dois anos, aí, eu acho que 50% das empresas fecham. Em cinco anos, em torno de 80% das empresas fecham. A prova está aí há 32 anos no mercado, com sucesso. Então, não é à toa. E eu quero que o senhor conte a história do caro pet. Não vá embora aí, que esse vídeo continua. Quer saber a história do caro pet? Ficou curioso? Então, calma aí. Vai terminar o vídeo agora e vai começar outro. Até daqui a pouquinho. E aí